foca na sua prioridade evolutiva, aquilo que é essencial no momento evolutivo. Então, você vai ter um ano de vida para realizar aquilo que é essencial, o que é o prioritário. No geral, esse prioritário tem muita relação com as reciclagens intraconscienciais, ou seja, aquelas mudanças íntimas de comportamento, atitudes, de pensamento, de ideias, que a gente precisa mudar. E que essa mudança vai te dar uma condição melhor de manifestação, de atuação na vida intrafísica. Então, é uma técnica para você acelerar a sua evolução, dez anos em um ano. Essa é a proposta colocada pelo professor Waldo Vieira, no livro 700 Experimentos da Conscienciologia. E ela é indicada para quem quer evoluir, quem quer acelerar a evolução pessoal. Então, a gente traz essa ideia de, nesse um ano, aproveitar o máximo, focar no que é o prioritário e ser completista ao final da técnica. E, assim, é uma suposição, tá, Alessandra? Até o próprio Silvaldo traz, no 700 Experimentos, É uma suposição de que a pessoa vai, ela vai dessomar, ela vai morrer, né? Daqui a um ano. Então, se eu vou começar o meu experimento hoje, então, daqui a um ano, no dia 1 de fevereiro de 2023, e 2023, eu vou dessomar. Então, eu tenho um ano para planificar com que eu vou conquistar essas reciclagens. É mais ou menos isso. Vocês querem complementar, meninas? Fiquem à vontade, gente. Bem interessante, né? Um ano, em um ano, 365 dias, o que a gente pode fazer de prioritário para a nossa evolução, né? Bem interessante. Eu estava querendo lembrar aqui que eu acho que tem uma novela que tem esse tema, né? Acho que tem uma novela que está no ar, inclusive, né? Se não me engano, é uma novela que está na faixa 19 horas, 19h30, mas eu não lembro bem o nome da novela. Mas eu vi que ela trata a questão que a pessoa teria só um ano, né? Para resolver as pendências dela. E essa é justamente do que trata a técnica do ano mais de vida, porque é um ano para você resolver aquilo que você não poderia deixar de fazer antes de partir, antes de sair dessa vida humana, né? Então, às vezes, a gente percebe que tem muita questão familiar, alguns problemas, alguns atritos, algumas coisas mal resolvidas, algumas coisas mal resolvidas com você mesmo, com a própria pessoa, né? Então, assim, olha, se eu for morrer amanhã, o que eu não poderia deixar de fazer? O que eu não vou descansar em paz, digamos? A novela é Quanto Mais Vida, Melhor. Ah, isso mesmo, isso mesmo. E, professora Isabel, por que vocês resolveram começar a priorizar e fazer esses experimentos grupais, né? Que, pelo que eu entendi, vocês têm uma espécie de experimento, um laboratório grupal, né? De várias pessoas praticando a técnica ao mesmo tempo. Na verdade, a professora Elisabeth fez um curso da reaprendência, de como montar um curso. E aí, vem o site para ela, porque ela sempre estudou essa técnica em que aplicava individualmente, de criar esse curso. Então, ela, os professores falaram, por que não, né? Tem cursos de TNFs, tem cursos de Invect, tem cursos de Reset, tudo são técnicas. Por que não da técnica de Mais Homem de Vida? É um mega desafio. E a especialidade da professora Elisabeth Rodrigues sempre foi Grupo Carmonologia. E aí, com isso, ela estruturou e convidou algumas pessoas, que foram quatro no início, né? Marlene, Rosemary e Álvares, se não me engano, estruturaram o curso em grupo. E aí, nós candidatamos a aplicar, depois de um debate que foi apresentado no CEEC. Foi um, assim, eu me senti impelida, porque a gente já aplicava individualmente, alguns de nós. E aí, nós fomos falando, como seria em grupo? Porque a troca de experiências é que enriquece tudo que a gente faz, né? Porque um faz de um jeito, tem um resultado, o outro de outro. E assim, nós fomos aplicando e acabou consolidando este curso, né? Que está na 12ª edição. Ou seja, 12 anos. Nós estamos há 11 anos já aplicando a técnica em grupo. Então, na verdade... Tanto professores quanto alunos. Então, não é a técnica de mais um ano de vida, é a técnica de 11 anos de vida, né? Não, fazendo uma brincadeira. Mas é que... A professora Malu foi professora nossa no início, até desse experimento, e ela falava, tem 10 anos que eu aplico a técnica. E aquilo incomodava alguns alunos, falava, como assim? Mas, na verdade, a técnica é de mais um ano de vida. Porém, quando você concentra toda a atenção, tem a atenção plena em algum fato ou algum traço que você precisa reciclar, durante um ano é possível fazer uma intraconscientização profunda e deslindar este nó que, às vezes, vem de muitas vidas. E por isso que dá saltos quânticos em alguns casos. E aí, em decorrência dessas mudanças, vamos dizer, intraconscienciais, de renovação de vida propriamente dita, o slogan da técnica é Aceleração da História Pessoal 10 Anos e 1. É possível a gente acelerar 10 anos e 1 a nível de reciclagem intraconsciencial. E reciclagem intraconsciencial é muito sutil. Ela é só quem convive que percebe o quanto que uma consciência modifica seus temperamentos, seu traço, a partir de um nível de aprofundamento na autoconscientização e libertação mesmo de interprisões cronicificadas. Então, é só fazendo. A gente explica, mas quem aplica pode constatar parte desses resultados ou aceleração que a gente tanto fala. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista ao vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!